O marido saiu aplicado às 5h30 da manhã, na segunda-feira, dia 19 de agosto, e levamos ele para Santa Casa, porque a cirurgia dele, o internamento para a cirurgia seria às 7h da manhã. Então, às 8h, ele foi para o cirúrgico, já a gente sabia que não tinha muita diferença, né? O problema exatamente era cardíaco mesmo? Cardíaco. É a quarta cirurgia do coração dele. A segunda falta com troca de duas óculos. Troca das duas óculos. A segunda falta com troca de duas óculos. A segunda falta com troca de uma cirurgia. Bem complicada. E o doutor Evandro, que atendeu ele, falou já antes da cirurgia, já quando a gente foi fazer a consulta para marcar a cirurgia, algo que não se tinha muita esperança foi que o coração e as válvulas de pisex que ele já usava, estava calcificado, estava uma vozinha só. Então, ele não tinha chance mesmo de sair de ida dessa cirurgia. E aí foi feita a cirurgia, era uma troca de válvulas de novo? De novo. A segunda? A segunda agora. É, seria a quarta cirurgia cardíaca, a segunda a troca de válvulas. Entendi. E aí, nesse intervalo, como é que foi isso? Ele fez a cirurgia? O médico não tinha certeza que ele sairia vivo dessa cirurgia? Não. E aí, como é que foi? O que aconteceu ali que ele fez a cirurgia? Após a cirurgia, ou durante a cirurgia, o médico também não tem certeza, ele falou que um coágulo saiu, né? Então, entrou na corrente da minha e acabou provocando esse AVC mesmo. Ah, teve um AVC depois dessa cirurgia. É, um AVC seguido da cirurgia. Então, a cirurgia, já havia-se a dúvida que ele conseguia sair da cirurgia e, assim, saiu, porém, teve uma complicação. Teve, teve uma complicação. Que só foi perseguido no dia 20 de agosto, a terça-feira, né, de manhã, na UPEI. Porque, como ele não acordava, não acordava, então, começaram a examinar melhor e poder fazer uma tomografia. Como não era ilusivo. Não, não era. Inclusive, depois, na visita do final de tarde, das seis e meia, no UPEI, que seria a primeira visita, né, à cirurgia, ele não acordou. Ele já não tinha acordado e eu se chamei a doutora Amanda. Falei, doutora, ele não era até acordado. Aí, ela falou, olha, você entra pra ser acordado. O ideal é que se acorde uma hora e meia, no máximo duas horas após a cirurgia, é o ideal. Quanto tempo já tinha passado? Já tinha passado seis horas, praticamente. Seis horas. Seis pra sete horas, ele não tinha acordado ainda. Certo. E aí, na manhã seguinte, ele continuou do mesmo jeito, não acordou. Aí, ele fez então, com uma tomografia, que já ficou comigo, né, que já aconteceu o ADC. Ele não acordou aquele dia. Ele não acordou o outro dia. Ele foi acordar na quinta, na quinta-feira, que ele deu, na quarta-feira, ele deu um leve sinal de acordar com a música, foi que chamou ele de volta com a música. Essa história da música, como é que foi? Conta pra gente isso aí. Então, foi assim, como aconteceu esse ADC e ele não acordava, a gente entra em parafundo, né? Porque a gente não tá preparado psicologicamente pra ele. E aí, quando ele não acordava, não acordava e aquilo... uma coisa assim que foi com que alguns desistiram em mim e na família, né? E meu marido, aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar o meu irmão a acordar. E aí, começou a aparecer essa música. Porque a gente tinha ouvido duas vezes na Rádio Novo Tempo, que é a Rádio Novo Tempo. E aí, a Rádio Novo Tempo, que é a Rádio Novo Tempo. Isso, essa música chama-se RENOVA O MEU VIVEU, ela faz parte do repertório Blue, em Sérgio Munhos. Hoje ela toca na Rádio Novo Tempo. Exato. E aí, vocês ouviram a música? É, a gente tinha ouvido duas vezes a música, já na Rádio Novo Tempo, e a gente tava procurando, pra gente baixar, né? E encontrava pra colocar pra gente ouvir, pra gente pegar um carro. E não encontrava. Mas, aquele dia, começou alguma coisa que a gente me dizia, renova o meu viver, renova o meu viver. Tinha que sair essa música. E aí, nós fomos procurar, eu já fui ao automotário pra ver se encontrava pra comprar lá, pra poder baixar e nada, e eu falei, eu não consegui. Aí, meu marido ligou na minha sala, que a gente trabalha junto, e falou, olha, tá no YouTube. Eu falei, não, tá no YouTube? A gente procurou o meu número, pra baixar, e eu vou estar disponível. Aí, ele já passou, já baixou, mandou com o meu celular, e eu, perguntei todo o meu celular, eu dei escondidinho, no bolso do cadastro do meu marido, fui na UTI, e coloquei o ouvido do meu irmão, porque a gente já tinha feito discurso no meu acordado. E alguma coisa me dizia, que com essa música ele ia acordar, alguma coisa eu acredito que foi eu. Aí, ele acordou. E aí, você acordou então? Aí, ele acordou, chorou. Eu vi ela chegando, aí quando ela levou a mão assim como... E ele não acordava, ele percebia, mas ele não acordava. Aí, se ela colocou o celular perto do meu ouvido, aí eu, por exemplo, me deu uma emoção que olha, parece que, parece que eu sei lá, é por Deus mesmo. E assim, você, quando você tava ali, você ouvia tudo, mas você não conseguia reagir. Eu sofria, eu via todos os dias chegar lá. Meu irmão sentava lá, mas chorava pra caramba. Eu via. Só que eu não podia fazer nada. Tava ali, mas não podia reagir. Tava ali. Tava ali. Tava ali. Tava ali de novo. Aí, dali pra cá, que é dali pra frente, que ele começou um pouquinho da sinal de acordar. Mas tinha hora que você tava meio acordado, eu acho que não tava. Colocava a música e ele acordava. Daí, ele foi acordando. Cada vez que você colocava a música, a música chamava ele de novo. Foi com essa música. E aí, foi, foi lindo. Ele foi passando umas fases bem críticas lá dentro. E quando ele piorava mesmo, era com essa música que ele voltava. Entendi. E depois que ele passou as duas vezes, que foi pro quarto, teve umas histórias ali bem complicadas, né, com ele. Era um sábado de manhã. Ele também ficava. O meu filho tava com ele passando a noite, já que eu tinha no quarto. Ele começou a passar mal. E, às cinco da manhã, às cinco e meia da manhã, a médica veio pra atender ele. E os batimentos dele de participação de 170, 180, uma loucura, uma febre. Então, eu nem sei que ele tava passando com ele, porque o meu filho ficava tomando muito, sabe? O meu filho tava trechando. E aí, a médica tentou, botar as portas lá dentro lá. Não conseguiu controlar ele, a circulação dele. Correram de volta pra você e chegou na pele e afagou. Daí, não tinha jeito. Aí, eu disse, o médico tem necessidade três vezes. Puxa, ó. E aí, ali, que a gente... O outro tempo foi, né? Agora não tem mais. Na segunda-feira, daí ele passou a final de semana muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí, a gente achava que não tinha mais saída mesmo. Chegou a hora e pronto. E daí, eu até avisei meu irmão e minha mãe lá pra ele, pra prepararem a minha mãe. Porque, infelizmente, a gente ia levar a minha filha do cachorro pra cá. E isso era uma coisa que a gente viu. Foi muito difícil. Tem que falar, é que são meus irmãos. Então, era o meu irmão inteiro contado. E aí, depois disso, como é que foi? Como é que se desenvolveu essa história? Na segunda-feira, quando eu fui na hora de desista, ele tava muito mal. Eu ia pro escritório, desesperada. Era lá da sua casa. Aí, lá no escritório, eu tava conversando com Deus. Eu ouvia muito essa música porque essa música trouxe meu irmão de volta. Eu falei, não é possível. Deus podia fazer isso e, de repente, tirar tudo, né? Eu falei, o que Deus quer? Será? Qual que é o propósito disso tudo? Daí, conversando com Deus e reclamando e pedindo, sei lá, tanta coisa, sabe? Mas, aí, eu tava ouvindo essa música e conversando com Deus. E quando chegou aquela parte ali que ficou aqui, meu Deus, eu falei, meu Deus, o meu não não pode falar. Quando for exercitar, ele não pode fazer nada. Então, pro Senhor, é a voz do meu irmão que eu tô colocando e orando por ele. Daí, porque eu quero muito levar o meu irmão de volta pra esposa, pro filho dele. E, nessa hora, eu me vi com ele, assim, deitado nos meus braços, coberto com um aventalzinho do hospital da Alceira. Se envejando por um homem alto, com uma fúlica branca, bem alto. E, aquele homem tava sorrindo, pra mim, lembra, assim, esses filhos do mar de Jesus, né? Pra mim, era Jesus. A certeza que eu tive que era ele. Aí, do jeito que eu coloquei, assim, aquele homem corria um caminho, né? Jesus sorriu e pegou o meu irmão, assim, e cruzou, assim, as mãos atrás dele, assim, segurou, apertou e colocou o meu irmão de pé. E o meu irmão tava com o seu pé do lado esquerdo, com o ADC. Então, o braço dele tava bem bobinho, assim, não conseguia tirar direito. E ele tava sendo entendido, mas ele olhou pra mim e sorriu, e aquele homem grande sorriu pra mim e olhando pra ele. Daí, o meu irmão sorriu e, acaba, o maior difícil se foi. Então, naquela hora, eu tive certeza que Deus ia trazer esse homem. Assim, como a música diz que você, estou aqui, meu Deus, Deus também disse a tua vida. Então, nessa hora que, que passou assim, que a gente teve difícil, principalmente, vou vir até esperança, que o meu irmão vai ter voltado pra cá. E, naquela hora, eu pedi, Senhor, então, faz a sua vontade, o meu irmão. Não vou me pedir, Senhor, por aí, eu não vou pedir pra salvar, não vou pedir pra fazer isso. E daí, o que aconteceu? E daí, o que aconteceu? E daí, o que aconteceu? Ele passou uma situação bem crítica. E ainda, ele não se parava. Ele se parava lá dentro, também, o que aconteceu? Aparecia lá no meu choro, lá. Um batimento dele, uma loucura. Mas, mesmo assim, Deus foi trazendo ele, foi trazendo, foi trazendo. E hoje, ele tá assim, já ficando até... Quando eu dei esse pé ali pra ela, que ela pegou, ela participou dela, eu lembro do seu dia. Aquele dia, quando Deus fez um tempo, eu vou saber o meu pé de novo. Pra quem não ia sair da minha cirurgia? É. Verdade. E agora, como é que você se sente com isso? O que é que essa música diz pra você? Eu estou muito abençoada. Eu não tenho propósito na minha vida. E eu não vou decepcionar isso. Também. Eu vou fazer tudo o que ele pedir. Porque eu acho assim que eu ganhei a vida de foto. E eu já não tinha mais. Entendeu? Com essa música...